E aí galera, um feliz 2022 para você com o primeiro vídeo no canal e tem lançamento de Natura no primeiro vídeo de 2022 no canal Bruno Silva Perfumes o lançamento de Natura para o ciclo 3, Humor Liberta uma nova proposta da fragrância na linha, um novo frasco, um novo conceito que eu vou abrir junto com você e você vai acompanhar comigo as minhas percepções iniciais sobre o lançamento de Natura, Humor Liberta Bora lá? E aí galerinha do canal Bruno Silva Perfumes, um feliz 2022 para você Como é que foi o seu Réveillon? Foi bom? Não foi? Chuvoso? Porque aqui na minha cidade só choveu, né? Então Réveillon com chuva é uma porcaria Mas o Réveillon foi muito bom, churrasquinho, muita comilança Podemos comemorar muita coisa, família unida E quero saber de você como foi o seu Réveillon Deixa aqui nos comentários, depois a gente bate um papinho, belezinha? Então já vou trazer no primeiro vídeo do ano o lançamento do ciclo 3 de Natura O novo Humor Liberta Como vocês podem ver, lacradinho Vou abrir junto com vocês Só vendo o celofane ainda Então vamos abrir junto essa fragrância Mas antes disso eu quero te dar uma dica maravilhosa Se você costuma comprar produtos Natura Mas tem uma dificuldade enorme de conseguir um consultor Procurar alguém para você fazer a compra Uma dica de ouro O consultor Anderson, que é parceiro do canal Que está aqui no primeiro link da descrição do vídeo Você pode adquirir fragrâncias Natura Toda linha Natura Perfumaria, maquiagem, produtos de GNP Gente, tudo o que tem na Natura Principalmente perfumaria Quem é que não gosta, né? E com 25% de desconto Quer saber como? Entregue em todo o Brasil? Entra em contato com o consultor Anderson Que ele vai te falar tudo o que é necessário Para você receber os seus produtos Na sua casa e dependente da sua região Em todo o Brasil Quer coisa melhor do que isso? Entra em contato com o Anderson Gostou dessa dica? Sabe o que eu vou gostar também? Da sua inscrição, do seu like Isso é importantíssimo Assim como você é importante aqui para o canal E para mim, o seu like também é muito importante Então já senta o dedo no like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito Se você gosta de perfumaria E lançamentos, novidades É aqui no canal Bruno Silva Perfumes Então, vamos abrir junto O humor liberta de Natura Bom, confesso que eu estou bem ansioso Afinal de contas, Natura traz um novo conceito Para essa linha Onde nós temos uma fragrância compartilhável Nós não temos aqui um frasco masculino E teremos um frasco feminino Não, nós teremos um frasco somente Que agrega tanto o público masculino Quanto o público feminino Sem o celofane Olha gente, a caixa ficou um espetáculo Vamos lá Para nós já começa pela caixa do perfume Agora vamos abrir junto Gente, ó, ó, ó Humor liberta Vamos ver esse frasco Eu já tinha visto algumas Olha só Gente do céu Dá uma olhada nisso daqui Meu camarada Deem uma olhada nesse frasco Que frasco lindo Que ficou humor liberta Ele tem É que não dá para ver no vídeo Mas ele tem uma coloração Que mescla roxo Com amarelo Gente, tá lindo demais E a conceito Gente Meu Deus do céu E o conceito Ficou maravilhoso E a critério de curiosidade Ninguém terá um frasco igual o outro A Natura Para a produção desse frasco Todo esse degradê Que nós temos aqui Será diferenciado Para cada frasco Então você vai adquirir Se você comprar dois, por exemplo Um frasco não vai ser igual o outro Esse degradê Essa coloração será diferenciada Isso Natura traz Trazendo uma nova proposta A individualidade Cada um é cada um E não será diferente Com humor liberta Bom, vamos testar aqui o borrifador Que eu já não testei Será que está ruim? Será que não está? Vamos ver Nada Vamos Borrifadores da linha humor Não são ruins E aqui não é diferente Bom Gente Olha Vamos ler alguma coisa Que tem na embalagem Aqui para vocês Humor é um jeito De olhar a vida Um convite A quebrar a seriedade Do cotidiano De forma ousada E divertida Somos a casa de perfumaria Do Brasil Nos inspiramos na natureza Generosa Nas pessoas Cultura E arte Do Brasil Para criar Uma perfumaria Que expressa A nossa essência Nossas fragrâncias São enriquecidas Com ingredientes Da biodiversidade brasileira Criadas Com a nossa Perfumice exclusiva E refletem As nossas escolhas Sustentáveis Um convite A sentir o Brasil Que arrepia Celebre a liberdade Natura Bom O que que eu posso Falar para vocês Do novo Humor Liberta Gente Uma saída frutada Você sente Um lado frutado Levemente suculento Mas muito agradável Olha Realmente uma fragrância Fácil de agradar Aqui é um perfume Bem jovial Eu já tenho Essa percepção inicial Que traz Muita leveza Muita suavidade Traz um certo frescor Mas tem Realmente aquele Caminho olfativo Da linha Humor Essa nuance Bem frutada Bem despojada Bem livre Bem alegre Bem radiante Inicialmente É exatamente isso Bem frutadinho Na sua saída Vamos fazer o seguinte Eu não costumo fazer isso Mas vou fazer agora Eu vou dar um corte Aqui no vídeo E uns 30 minutos Aproximadamente Depois eu volto E passo para vocês Como foi a evolução Inicial Dessa fragrância Na minha pele Combinado? Aguarda aí Que eu já estou voltando Fala meu povo Estou de volta 30 minutinhos Após testar Essa fragrância E já vou te adiantar O que nós conseguimos Perceber nessa fragrância Lembra da saída frutada Que nós temos? Tem um toque especiado Pimenta rosa Você terá aquela nuance De especiarias Que traz um certo do soro Porque a pimenta rosa Apesar de ser uma especiaria Ela traz um lado fresco Com uma faceta Levemente frutada Nós teremos aqui Essa nuance Frutadinha Mas que vai ganhando Uma evolução Para uma base Mais amadeirada Principalmente A copaíba Nós temos também A copaíba Nessa fragrância Então o perfume Ele passa Ele tem a sua evolução Frutada fresca Revigorante Mantém essas nuances Tem um toque Levemente aromático Nessa fragrância Especiarias E ele evolui Ao meu olfato Para um toquezinho Levemente floral E na sua base Um toque mais amadeirado E principalmente A copaíba Que é um ingrediente Muito utilizado Pela natura Mas já vou adiantar Para vocês A fragrância Se mantém agradável O tempo todo É um frutal Muito gostoso Extremamente agradável Bem jovial Bem despojado Bem dia a dia Exatamente assim A proposta da linha Humor E aqui não é diferente Com esse novo conceito De um perfume Que ele é compartilhável Tanto homens Quanto mulheres Podem utilizar Tranquilamente Não se preocupe Não é um perfume Que puxa mais Para um lado feminino E tampouco mais Para o lado mais masculino Não Você tem uma fragrância Extremamente equilibrada Bem compartilhável Pode ficar despreocupado Você meu camarada Que por acaso Tá achando a voz É um perfume Que tem cheiro De perfume de mulher Não tem cheiro De perfume de mulher Aqui é um perfume Equilibrado Bem compartilhável Pode ficar despreocupado Mas para quem gosta De perfumes da linha Humor Tanto mulheres Quanto homens Aqui Uma fragrância Única Realmente Que nos remete A liberdade A algo bem Despojado Algo bem jovial Parabéns a Natura Tenho certeza Que essa fragrância Vai agradar demais Ao público E vai ser um sucesso De vendas Porque Natura Liberta Chegou com a proposta De liberdade Dia a dia Alegria Jovialidade E não é diferente Parabéns Um novo conceito Agora eu quero saber de você Você já teve contato Com o Natura Humor Liberta Já conseguiu Um decante Uma amostrinha Se você já conseguiu Deixe aqui nos comentários O que você achou Dessa fragrância E já vou adiantar Aparentemente Parece um perfume Que tem uma boa performance Agora é aguardar Para a resenha completa Com a pirâmide olfativa E toda a sua fixação E projeção Comprovada Para trazer para vocês Uma resenha completinha Tá certo? Obrigado pela sua audiência Mais uma vez Um feliz 2022 E vejo vocês em mais vídeos Aqui no canal Bruno Silva Perfumes Forte abraço gente Música Música Música